Bruno, eu pergunto agora pra você, já levou algum chifre na vida um dia? Eu tenho um ditado, fica na de vocês aí, tá, fica na de vocês aí que eu não tô falando com vocês não Só os bestas não traem Eu, eu, vou morrer besta, eu vou morrer besta, meu filho, porque eu nunca traí Mentiroso Mentiroso o que? Eu nunca, tu já foi traída, amiga? Esquece, já, todo mundo, né? Mas vale ressaltar que eu te conheço há 10 anos Eu sei de histórias suas Mas não precisa ficar falhado Ele paga de lindo aqui, ó, na frente das câmeras Para, não fala Gente, tá tendo algum problema, o que que tá acontecendo com a Mayara? Olha, pastora, tu fica na toalha Mas olha só, o sujeito